A gente continua nesse assunto porque o assessor para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, participou nessa quinta-feira da sessão da Comissão de Relações Exteriores do Senado para prestar justamente esclarecimento sobre as eleições venezuelanas. Repórter Marília Ribeiro. Marília, Celso Amorim voltou a reforçar então a entrega das atas, não é isso? Bem-vinda. Exatamente isso, Tiago. Obrigada. Celso Amorim, como você disse, compareceu à Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado Federal nesta quinta-feira para poder prestar alguns esclarecimentos. O senador Humberto Costa chegou a questionar, Celso Amorim, qual seria o posicionamento do Brasil caso essas atas não sejam apresentadas. E Celso Amorim respondeu o seguinte, Tiago, que reconhecer governo é diferente de reconhecer estados. E nós separamos esse trechinho para a gente ouvir agora. Difícil especular sobre o futuro, né? Eu tenho que lembrar um princípio do direito internacional, que não há reconhecimento de governos, há reconhecimento de estados. O Brasil não deixará e não deveria ter deixado de ter jamais relações com a Venezuela, como foi feita, retiraram até os embaixadores, nossa embaixada estava lá jogada ao lixo, jamais. O reconhecimento é de estados. Agora, nós, não creio, não creio que nós, se não houver algum acordo que possibilite avançar, nós não vamos reconhecer um governo se essas atas não aparecerem. Tiago, em outro momento, parlamentares chegaram a levantar a hipótese do Brasil colocar um prazo para que a Venezuela apresente essas atas. Só que Celso Amorim disse o seguinte, que não é o momento que isso não seria a solução, mas ele destacou também que esperar a publicidade das atas não pode ser para sempre. Ainda durante essa reunião lá na Comissão de Relações Exteriores, Amorim disse que o governo está mantendo contato com a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. e nós separamos esse trecho também para ouvir. Com relação à Corina, ela tem, eu, o senador vai me permitir, nós não estamos numa sessão reservada, nós estamos numa sessão pública, mas há contatos em nível muito alto com a senhora Corina. Então, eu acho que isso, se isso tranquiliza, eu transmito isso. Tiago, como você disse no início da nossa conversa, né, Celso Amorim foi convidado a comparecer nessa comissão para poder prestar esclarecimentos a respeito das eleições venezuelanas e também para ele poder falar como foi a sua ida até a Caracas, já que Celso Amorim acompanhou essas eleições que aconteceram no final do mês de julho. Agora, a expectativa, Tiago, também é para a vinda do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que esse convite dele também foi aprovado, só que até o momento não temos data ainda para essa vinda de Mauro Vieira. Mas qualquer novidade, a gente volta, Tiago. Bem lembrado que é um convite, não é uma convocação e, mais uma vez, a participação dele numa comissão do Congresso Nacional. Bom trabalho, Marília. Bom, Dora Kramer, a gente falava agora com o professor Igor e ele citava qual é a relação do governo brasileiro com Maria Corina Machado. Então, ele deu alguma pista dizendo que há uma conversa com ela, mas isso não sei, a gente não tem como saber se muda algum ponto dessa relação do Brasil com a Venezuela. Olha, o contato em alto nível não quer dizer absolutamente nada. Isso é uma palavra diplomática. O que o embaixador Celso Amorim fez ali foi enrolar. Ele enrolou, porque não tem posição nenhuma. Não reconhece, cobra as atas, mas não reconhece e não dá nenhum valor às atas que a oposição já divulgou. E, como o professor Igor disse, mediante todo um esquema que não se repetirá, por isso é um dos motivos pelos quais não tem cabimento uma nova eleição, não se repetirá um esquema de apuração desse tipo. 80% das atas, segundo a oposição, foram fotografadas e divulgadas, mas o Brasil não dá nenhuma palavra sobre isso. Então, está claramente numa posição de dar tempo a Maduro para ver se essa coisa se acalma. Eu tenho claro, primeiro é claro isso. Para ver se a coisa se acalma, a poeira abaixa. O presidente Lula fala, ele tem mais seis meses de mandato, certo? E aí as pessoas esquecem, a população já saiu das ruas, porque amedrontada, já tem controle de rede social e das ONGs, já não tem permissão para ninguém. O Maduro já faz críticas a líderes internacionais e até presidentes que criticam o processo na Venezuela. Enfim, o governo brasileiro que está fazendo, nesse momento, é exatamente, acho que o professor Igor Lucena traçou um retrato muito fiel. É dar tempo ao tempo para ver se a poeira abaixa, as pessoas esquecem, dizem, bom, não adianta, vamos suportar esse Maduro mesmo. Só que a coisa chegou num ponto que talvez não seja possível, muito menos adequado, fazer isso. É, o contrário das outras eleições, não é, Vilela? A reação a essa foi muito maior. A polêmica é muito maior. Exatamente. Até porque, nesse momento, ficou mais caracterizado ainda a baixa popularidade do regime atual. A oposição se preparou melhor para poder tomar esses cuidados, como, por exemplo, fotografar as atas, ter instrumentos de prova dessa manipulação, para poder, justamente, numa situação como essa, mostrar para a comunidade internacional que o que se faz na Venezuela é um verdadeiro cerceamento do trabalho da oposição. Agora, os governos que, eventualmente, não reconheçam isso, eles estão automaticamente tomando um lado, que é o lado de ser condescendente com o regime ditatorial de Nicolás Maduro.